E nesse jogo, viu, as togas boiam por cima Seu destino e o meu no banco de negócios Sela o pacto da fedentina Inglória ficará na história Qual uma viu escória De traidores homens vasilina Agora é a gente que chora Quem ajoelha implora Justiça, lhes passa um tanto por cima